O item 6, processo 48.500, 39.01, 2012, 9.01. Resultado da audiência pública número 102 de 2012, instaurada com vistas a acolher subsídios e informações para aprimoramento da proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições para validação de registros de contratos de compra e venda de energia elétrica no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Diretor Lator, doutor Julião Coelho, ele informa o que é a pedido de sustentação rural. Entre 28 de novembro e 7 de dezembro de 2012, foi realizada a audiência pública 102 de 2012, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições para validação de registros de contratos de compra e venda de energia elétrica no âmbito da CCR. Por meio da nota técnica 131 de 2012, a SEM apresentou a análise das 97 contribuições encaminhadas por 19 instituições e sua proposta consolidada de resolução. É o relatório. A apresentação oral será feita inicialmente pelo doutor Reginaldo Medeiros, presidente da Atracel. Boa tarde a todos. Minha intervenção é breve. Em primeiro lugar, é parabenizar a equipe da ANEL, a equipe da SEM, o relator, que trabalharam arduamente para colocar esse processo nessa reunião de hoje. Nós tivemos, esse ano, o quarto encontro do Mercado Livre, o doutor Julião estava presente, e lá tinham cerca de 300 pessoas representando aí uns 100 agentes. Então, o clamor geral lá dos agentes do Mercado Livre é que esse tema fosse deliberado rapidamente pela ANEL, porque esse é o principal ponto de segurança do Mercado Livre. Esse ponto é um ponto fundamental. O diagnóstico nosso é que, resolvendo essa questão de registro de contratos, de garantia financeira, nós resolvemos parte significativa das questões, dos problemas do Mercado Livre. Então, é o ponto principal aqui, é elogiar a ANEL por ter colocado esse processo agora em deliberação. Evidentemente que essa é a primeira etapa, temos mais outras duas etapas, e que seria importante que continuássemos a perseguir esse objetivo de deliberar rapidamente sobre essa questão, porque essa questão do nosso diagnóstico, nós que trabalhamos no dia a dia do mercado, é o tema principal que afeta os agentes. Então, é importante esse assunto de hoje, eu julguei importante trazer aqui essa visão do mercado, que esse é o ponto central do mercado, se resolvermos essa questão, que é a questão do pagamento. Um vende, o outro compra. E nem sempre o dinheiro da energia vendida chega ao destinatário. Parece uma coisa simples, mas é uma questão fundamental para a segurança do mercado. Então, essa ação do diretor-relator, da equipe da SEM, colocar esse processo hoje, é muito importante, porque nós vimos aqui hoje a deliberação sobre alguns casos que tem impacto já no próximo mês. Então, se nós resolvemos essa questão já com a liquidação de dezembro, isso é muito importante. isso aliado com o que a CCE vem fazendo de monitoramento de mercado, é uma questão muito importante para a segurança das transações. Então, isso, efetivamente, eu acho que é o ponto central, a ANEL está de parabéns, a equipe da SEM, o diretor-relator, então, não poderia deixar de trazer esse testemunho aqui. finalmente aí, desejar um Feliz Natal, um 2012 aí, com bastante realizações, e no caso de vocês, boas regulações. Muito obrigado. Na sequência, o doutor Francisco de Assis da Rocha, representando a Petrobras. Bem, inicialmente, em nome aqui da Petrobras, nós queremos felicitar os diretores que, principalmente, o relator Julião, que, com a sua ação, está apresentando para o mercado uma proposta que nós julgamos ser de extrema importância para o equilíbrio financeiro dessas questões que são impactadas com a legislação atual. Bom, a nossa ideia, nós já deixamos transparecer na contribuição que fizemos quando, da abertura da P-102, e apenas gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para deixar, reforçar, um aspecto que julgamos de extrema importância que trata da inadimplência hoje já implantada no mercado de curto prazo. Dentro daquilo que nós estamos observando nesse momento atual, nos leva a fazer uma contextualização da inadimplência a partir das regras e procedimentos e bem como a convenção de comercialização da CCE. na nossa visão, isto é, na visão da Petrobras, nós tivemos uma leitura a partir do início lá dos primórdios do maio, quando por questões que julgamos ser de caixa financeiro e da expectativa comercialmente aceita dos índices de inadimplência, em que o ônus da inadimplência foi lançada para o credor, digamos, de uma forma mais direta para os geradores de energia, que obviamente são aqueles agentes que, por questões de produtores, são os primeiros credores nas contabilizações. e entendemos nós que por força de uma questão meramente operacional, essa situação foi se perpetuando ao longo desses anos como sendo apenas um ônus do gerador arcar com essa inadimplência que o mercado vinha e vem apresentando. O que nós queremos enfatizar é o seguinte, os mecanismos que entendemos, que conhecemos inclusive, que a CCE tem, de fato, ela não pode, pelo procedimento, já que recebe num dia dos devedores e no dia seguinte ela aporta esse pagamento aos credores, ela não pode de jeito algum ficar com a sua caixa zerada e equilibrada porque isso tem um impedimento físico e financeiro do dinheiro. mas de alguma forma entendemos que essa forma não é adequada para a questão e queremos deixar uma proposta aqui que inclusive já fizemos na nossa contribuição de que toda a inadimplência em algum momento e de alguma forma ela tem que ser de alguma forma partilhada entre os agentes e para colocar números nessa nossa proposição nós trouxemos aqui uns elementos que gostaríamos de apresentar agora no mês de novembro há uma expectativa de uma inadimplência do comercializador Nger pelo desligamento e da CTCE em torno de 124 milhões que o mercado vai ter que absorver pela nossa análise primeira estimada nós devemos participar a Petrobras deve participar 88 milhões desses 124 milhões obviamente que para efeito de compromissos é uma importância extremamente significativa e essa preocupação a nossa diretoria já teve oportunidade de conversar com os diretores da ANEL externando essa preocupação de além de ficar com essa inadimplência ela ficar gravada na Petrobras porque na medida em que esses agentes são desligados essa inadimplência para e ela fica gravada no último credor e no caso sendo o último credor nós estamos extremamente preocupados com relação a vultuosa importância desse dinheiro então a contribuição nossa ANAP sobre esse caso foi ratear essa participação dessa inadimplência não só por aqueles agentes que de alguma forma conjunturalmente são credores mas também participar outros agentes que tem o benefício do suprimento de energia na 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 liquidação né que são todos os outros agentes e fizemos uma uma proposta que a gente gostaria de colocar ela publicamente que seria antecipar uma coisa que a própria ANEL já vem sinalizando inclusive na própria P102 que seria uma antecipação do fundo garantidor esse fundo garantidor que faz parte inclusive dessa proposta ela ele poderá ocorrer se na medida que eu tenha esse rateio dessa inadimplência por esses agentes nada mais nada menos é do que eu ter este fundo garantidor antecipado quando ele for obviamente criado esse fundo garantidor irá ser formado dentro do nosso entendimento por todos os agentes e não só apenas por aqueles que eventualmente são credores então o nosso pleito é que de alguma forma através desse rateio já de imediato esse fundo garantidor seja criado com essa participação desse rateio fizemos essa proposta inclusive na contribuição que fizemos para a ANEL só para vocês terem uma ideia nós temos aqui uma uma um pequeno estudo rápido em que a gente de alguma forma mostra que é da importância da consideração dessa nossa proposta operacionalmente a CCE hoje ela já tem através do número de votos dos agentes essa participação de cada um agente no bolo da liquidação da CCE como vocês podem ver aí eu selecionei os 20 principais agentes da Câmara isso identificado pela própria CCE em que estabelece de 1 a 20 a Petrobras na posição na quinta posição em relação ao mês de outubro esses elementos já estão já foram liberados pela própria CCE nós estamos aí hoje se esse rateio de inadimplência fosse feito entre todos os agentes isto é esse fundo garantidor entre aspas já fosse criado nesse momento nós teríamos aí uma participação máxima da Eletrobras com os créditos da Eletrobras de 9 milhões e a Petrobras que hoje está para essa mesma liquidação ela está sendo glosada em 27 milhões no mês de outubro a participação dela na nossa proposta seria de 4 milhões e 700 eu queria passar um outro slide mais um por favor bom aí tem uma tabelinha que mostra o impacto nesses agentes em todos os agentes da Câmara como vocês podem observar essa inadimplência do mês de agosto ela geraria o impacto acima de 1 milhão para 36 agentes somente e desse 2.064 agentes que hoje tem na Câmara agentes com participação abaixo de 10 mil reais seriam 1.441 agentes portanto é é possível se observar que embora entendemos nós que o compromisso é de todos os agentes com relação à inadimplência e não só os credores que são os geradores de alguma forma nós teríamos um impacto relativamente pequeno para um montante enorme de inadimplência que esse mês de outubro bateu da ordem de 152 milhões então fica aí registrado o nosso pleito e que essa antecipação do fundo fosse pensada já para a liquidação de janeiro uma vez que esse evento que seria inadimplência só iria ocorrer no mês de janeiro embora que as considerações que poderão ser feitas que trata-se de uma situação iniciada no mês de novembro porém o fato em si que a inadimplência ela só vai ocorrer efetivamente se ocorrer em relação a novembro no mês de janeiro então meu muito obrigado e agradecemos a todos pela oportunidade Obrigado Procuradoria Que é a questão sujeita ao fechamento de uma audiência pública seguiu todos os seus trâmites e chama atenção aqui para a competência da ANEL no inciso 3º o artigo 3º inciso 14 a competência para regular comercialização de energia e o inciso 19 a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria Em essência a proposta submetida à audiência pública consiste em condicionar ao aporte de garantias financeiras o registro de contratos de vendas submetidos a CCE por agentes de geração comercialização e validados pela parte compradora se o agente vendedor estiver inadimplente quanto ao aporte de garantias financeiras seus contratos de venda em relação aos volumes sem correspondente garantia não serão registrados e por consequência não produzirão efeitos no processo de contabilização das operações no mercado de curto prazo com efeito busca-se a compatibilização entre a exposição financeira negativa apurada e os recursos financeiros aportados pelo agente vendedor para honrar suas obrigações no âmbito da liquidação financeira do mercado de curto prazo a sistematização do registro de contratos tende a promover a depuração do mercado na medida em que impede que agentes vendedores desprovidos de lastro de venda possam realizar operações mediante as quais conferem lastro fictício a sua contraparte compradora percebem da parte compradora a remuneração pela suposta venda de energia elétrica a qual na verdade consiste apenas em atribuição de lastro para efeito de contabilização sem que haja respaldo físico ao pretenso lastro assumem exposição negativa no mercado de curto prazo ficam inadimplentes na liquidação do mercado de curto prazo e assim transferem aos agentes credores no mercado de curto prazo que é o caso da Petrobras como foi aqui ilustrado os quais rateiam a inadimplência pelo mecanismo de loss sharing o ônus de suportar os custos da fabricação da receita de venda de energia elétrica sem respaldo físico as contribuições apresentadas na audiência pública reforçam a necessidade de haver a sistematização do processo de registro de contratos a minuta de resolução submetida à audiência pública prevê que a compatibilização entre a exposição financeira negativa apurada e as correspondentes garantias financeiras deverá ser alcançada mediante o ajuste de montantes de energia elétrica atrelados a contratos de venda com priorização de contratos com data de registro mais recente a CCE a Tractibel e o grupo Neo Energia destacaram em suas contribuições que o critério previsto na minuta de resolução conteria elementos de estímulo à contratação realizada com antecedência a Abrace a Abrade a Abracel a Apine o Grupo AES a CPFL Energia a Compaz e a Econ sugeriram que a compatibilização fosse realizada de forma proporcional para todos os contratos de venda sob a alegação de que esse critério confere maior transparência e segurança para os agentes na medida em que o agente vendedor fica impedido de escolher as contrapartes que serão afetadas com o mecanismo de ratificação de registro mitiga o risco do comprador por conta da diluição dos efeitos e garante isonomia em virtude do compartilhamento de risco de crédito do agente vendedor de forma complementar ao critério acima a Abrade o Grupo AES e a CPFL Energia propuseram que os CCAR fossem preservados de modo que os ajustes no volume dos contratos de venda envolvessem prioritariamente os contratos celebrados na ACL pontua a 100 que a proporcionalização dos efeitos da não ratificação de registro de contrato de venda combinada com a priorização da manutenção dos montantes associados a contratos de venda firmados no ACR representa o critério de melhor relação custo-benefício ademais sugere a 100 que entre os contratos de venda do ACR o ajuste dos montantes vendidos obedeça a seguinte priorização primeiro contratos de leilões de ajuste depois CCR de energia nova e por fim CCR de energia resistente no ponto cumpre destacar que consoante destacado pelos diretores quando da abertura da audiência pública 72 de 2012 na qual se discutiu conceitualmente a necessidade de mudança da atual sistemática de garantias associadas à liquidação financeira no mercado de curto prazo os compradores de energia elétrica devem assumir maior responsabilidade na escolha de seus fornecedores de energia nesse sentido o ajuste sobre todos os contratos de forma proporcional sem qualquer critério de priorização constituiria fator de resistência à consecução da máxima efetividade da diretriz de imputar maior responsabilidade na escolha de fornecedores isso porque seria dispensado tratamento idêntico a compradores que enfrentam condições distintas de escolha de fornecedor em relação aos CCRs por exemplo não há espaço para as compradoras escolherem seus fornecedores logo não estabelecer priorização entre CCRs e contratos livremente negociados reduziria ou anularia o sinal para a escolha responsável de fornecedor pois o ajuste sobre o contrato livremente negociado em relação ao qual a plena possibilidade de escolha do fornecedor seria menor dada a diluição provocada pelo ajuste proporcional entre todos os contratos a ausência de priorização com base em critério temporal também compromete o sinal para a escolha responsável de fornecedor uma das maneiras de o comprador bem escolher seu fornecedor consiste em exigir antes da celebração do contrato a apresentação de disponibilidade de lastro do ofertante de energia e informação sobre posição contratual do ofertante perante a CCR com efeito se o fator temporal é desprezado para efeito de priorização a diligência do comprador não tem qualquer relevância pois fica ele sujeito ao mesmo ajuste sofrido por comprador que contratou quando o vendedor não mais tinha disponibilidade de lastro ou seja o comprador dirigente fica em situação idêntica do comprador que possivelmente não teria comprado daquele fornecedor caso também tivesse sido dirigente portanto assumindo a liberdade de escolha do fornecedor e o grau de diligência na escolha como vetores conducentes à consecução da diretriz de imputar responsabilidade ao comprador pela boa escolha do vendedor de energia o ajuste deve observar duas etapas primeiro recai sobre todos os contratos livremente negociados na verdade sobre os contratos livremente negociados a partir do registro mais recente de volume e segundo se ainda houver ajuste a ser feito recai pela ordem sobre contratos de leilão de ajuste CCR de energia existente CCR de energia nova a propósito do ajuste sobre contratos livremente negociados deve ser considerada a data de registro do volume e não do contrato isso para evitar preferência a contratos registrados com montante zero e posteriormente editados a propósito do ajuste sobre contratos do ACR o CCR de energia nova deve ser o último a ser afetado pois testes contratos tem vinculação explícita a determinado empreendimento de geração e constituem o principal instrumento para a expansão da oferta de energia elétrica dada a previsão de que a nova disciplina de garantia seria aplicada a partir de dezembro de 12 a Abraja e a CCR solicitaram a implementação a partir de janeiro de 13 sobre a alegação de que era necessário adequar procedimentos operacionais a Câmara observou ainda que haveria prejuízo na implantação de ferramentas para operacionalizar e garantir a reprodutibilidade das operações necessárias para sistematizar o processo diante das alegações apresentadas pela CCR a CEM acolheu a proposta de postergação do início desse processo para o ciclo de contabilização e liquidação financeira do mês de janeiro de 2013 outro aspecto relativo ao alcance da norma diz respeito ao nível da cadeia de comercialização sujeita a ajuste de volume a CCR argumentou que para aplicar o mecanismo de ajuste até o nível da cadeia de comercialização e aqui é o seguinte um determinado agente A vende para B sem lastro então a identificar isso se o agente A não tem lastro esse contrato dele é ele não é validado ele não produz efeitos mas se o agente B vendeu a energia para C a gente não vai até esse segundo nível então o agente B vai ter uma exposição negativa ele não vai ter o lastro que era dado pelo agente A mas a gente não vai esse segundo nível porque por razões operacionais não era possível ir até o segundo nível ou níveis adicionais então me fiz claro com essa com essa explicação e porque para de A para B e não continua de B para C se A para B não validou B para C para terra já caiu B para C vai ter o contrato de B vendendo para C só que B não vai ter o contrato de compra que dá o lastro fictício então B vai ficar exposto a gente vai no primeiro nível essa a ideia a CC argumentou que para aplicar o mecanismo de ajuste até o segundo nível da cadeia seria necessário postergar em 13 dias úteis o processamento da liquidação financeira haveria sobreposição de ciclos o que inviabilizaria a adoção de dois processamentos de constituição de garantias financeiras e a apuração da receita de venda de CCR de energia nova seria realizada com dados preliminares o que conferiria prejuízo ao faturamento bilateral desses contratos nesse cenário assim destacou que embora a aplicação do mecanismo fique restrito fique restrito a um nível da cadeia de comercialização a implementação do limite operacional cujo processo de regulamentação encontra-se em andamento limite operacional é a segunda etapa da audiência pública 72 em que ele vai ter que ter uma garantia dada por instituição financeira se ele registrar mais volume de contrato a instituição financeira é chamada da garantia se não der não há o registro portanto com o avanço dessa segunda etapa que é o limite operacional serão minimizados eventuais prejuízos em termos de segurança de mercado decorrentes da redução de nível pois parte das exposições financeiras negativas dos agentes já estará coberta com o referido limite então nessa primeira etapa a gente ainda não consegue o melhor modelo possível mas a ideia inicial era essa mesmo de fazer em três etapas ao final da terceira etapa então a gente chega a um modelo que hoje nós avaliamos como robusto o bastante para evitar esse tipo de operação por hora a gente está com as medidas intermediárias que já ajudam bastante o grupo AES e a Abrad e a CPFL e a Energia solicitaram incluir na minuta a prerrogativa de reconhecimento da exposição involuntária na hipótese de algum contrato de compra de distribuidora deixar de ter o seu registro efetivado a ABAP e a Abras pleitearam o mesmo tratamento como também a isenção de penalidade por insuficiência de cobertura contratual sobre o tema a SEM corrobora o entendimento de que eventuais disposições financeiras negativas de distribuidoras decorrentes da não efetivação do registro de seus contratos devem ser tratadas como involuntárias e sobretudo pelo que já foi apontado acima elas não tem como escolher o fornecedor mas de qualquer maneira o CCR vai ser o último contrato a ser alcançado pelo ajuste então isso tende a diminuir o consumidor ficar exposto em razão do ajuste deve ser algo não muito provável porque os outros contratos são priorizados quanto a consumidores livres especiais e autoprodutores pontuou a SEM ser razoável que para fim de apuração do nível de insuficiência de cobertura contratual esses agentes caso efetuem o pagamento integral dos débitos relativos às disposições financeiras assumidas tenham a oportunidade de utilizar as sobras contratuais do mês seguinte para reduzir ou eliminar a penalidade apurada em virtude da não efetivação de registro de alguns de seus contratos de compra com efeito os consumidores livres especiais e autoprodutores poderão para o mês subsequente aquele em que se verifica a exposição negativa decorrente do ajuste nos seus contratos de compra registrar contratos que zerem sua posição ou seja poderão registrar contratos para cobrir o consumo do mês e eliminar a exposição relativa ao mês anterior desde que tenham liquidado a exposição financeira verificada no mês anterior aqui na verdade é evitar que seja lavrada a penalidade de imediato aí dá-se um mês para o consumidor poder então zerar a posição dado que ele embora tenha responsabilidade pela escolha não deu causa à insuficiência de lastra a causa foi o fato de um vendedor não ter vendido ou ter vendido energia sem lastra tal tratamento contudo não deve ser estendido ao processo de cálculo do desconto na tarifa de uso dos sistemas pois o consumidor pode se proteger estipulando no seu contrato de compra de energia que o preço da energia pressupõe o desconto repassado pelo agente vendedor a CCE também sugeriu aqui senhoras diretores é aquela questão da multa que nós discutimos na terça-feira então a SEM já traz uma proposta que resolve aquele problema que nós identificamos da multa excessiva a gente discutiu isso no caso aqui terça-feira de um agente o doutor meu relator a manaria a proposta é a seguinte a multa em vez de 5% passa a ser de 2% sobre o valor não aportado eu estou no item 38 promove-se a atualização monetária com base no IGPM para definição dos valores a serem lançados na liquidação financeira de penalidades veda-se a incidência da multa sobre os valores lançados como ajuste por não aporte de períodos anteriores e aplicam-se juros de mora sobre o valor total apurado excetuando-se a parcela referente aos encargos moratórios de períodos anteriores justamente para evitar juros sobre juros com o propósito de conferir maior segurança à liquidação financeira do mercado de curto prazo foi proposto que no cálculo das garantias fosse considerado o valor apurado de exposições financeiras negativas de cada agente majorado em 20% a Abracel e a Semig e o Grupo Energia propuseram a redução do referido percentual para 5% ao passo que a Abrad e o Grupo AES e a Abraja e a CESP sugeriram a exclusão em razão da circunstância de eventuais ajustes financeiros decorrentes de decisões administrativas e ou judiciais de caráter liminar não serem consideradas no cálculo das garantias e também em razão de a metodologia proposta afastar o uso de horizonte de 6 meses para fins de apuração dos valores a serem aportados a Sem julga pertinente a manutenção do fator de majoração aqui senhor eu faço a observação seguinte o fator de majoração concordo com ele ou seja o agente tem que lastrear tem que apresentar garantia não apenas para o seu contrato ele dá um fator de majoração dado que pode ter ajuste então concordo com o fator de majoração embora algumas associações e empresas tenham pedido que ele fosse eliminado eu só acho que 20% é excessivo acaba criando um custo de transação que é justamente o que a gente quer eliminar ou ter custos tão somente que leve a uma garantia eficiente que é o que não existe hoje então estou sugerindo que a gente fixe em 5% eu justifico aqui o porquê de haver o custo da majoração nos itens 45 e 46 do voto eu falo porque que deve haver mas 20% eu acho que é excessivo então proponho que a gente fixe esse fator de majoração em 5% em relação as outras alterações propostas pela CEM destaco o regramento algébrico para que haja compatibilização dos volumes de venda com as garantias os balizadores do procedimento de desligamento a serem instalados pelo conselho de administração da CCE em caso de não efetivação de registros de contratos a desconsideração no cálculo das garantias financeiras de componente de débitos relativos a eventuais ajustes motivados por decisões administrativas arbitrárias ou judiciais e valores de penalidade de multa a excepcionalidade do cálculo das garantias aplicáveis aos agentes de distribuição para o ciclo de liquidação financeira relativo ao mês de dezembro de 12 o que motivado por disposições da medida PESA 579 deve ser baseado nas exposições financeiras negativas do mês de referência com a desconsideração de valores referentes ao mês subsequente e o tratamento especial dos casos de decisão administrativa arbitral e judicial que impede a contabilização de CCR de modo que nesses casos a distribuidora passe a assumir a cada ciclo de contabilização e liquidação os débitos que seriam lançados em nome do agente vendedor e que nos termos da resolução 552 são lançados em registro escritural especial assim durante o período em que a decisão administrativa arbitral ou judicial produzir efeitos a distribuidora deve responder no âmbito da liquidação financeira do mercado de curto prazo pelos débitos associados aos contratos alcançados pela medida tornando-os credora do agente vendedor créditos esses que quando da superação dos efeitos devem ser objeto de cobrança sob pena de caracterizar descumprimento de obrigação contratual com a consequente instauração de procedimento tendente à rescisão contratual de modo a estabelecer que na hipótese do agente vendedor após superar os efeitos da medida que afastou a contabilização do contrato não proceder ao pagamento dos valores relativos aos débitos suportados pelas distribuidoras nas liquidações financeiras a ausência de quitação desses débitos em seja a critério exclusivo da distribuidora a instauração de procedimento tendente à rescisão contratual nos termos do rito previsto na resolução 437 isso então passa a ser previsto na norma do expor se considerando que consta do processo em tela voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa qual estabelece critérios e condições para ratificação de registro de contratos de compra e venda de energia elétrica no âmbito da CCE altera a metodologia de cálculo das garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo e da outras providências ao voto em discussão essa questão que você colocou que no fator de majoração com 5% você consegue quer dizer pela média que tem lá de ajuste você cobre a maior parte dos processos de liquidação a gente acha que não tem essa projeção a gente não tem a projeção de qual seria aqui a gente está um pouco na linha de estipular um valor que a gente acha que é o adequado aí 20 eu achei muito por isso que estou propondo mas não tem um critério porque a gente não fez um estudo do passado para saber qual seria esse ajuste esse 20 de onde é a proporção da área ou vem da audiência pública não, na proposta inicial da área que foi submetida a audiência e que eu mesmo tinha colocado em audiência e acho que na coerção da abertura já apontei que era um valor que talvez a gente tivesse que revisitar no fechamento a questão que vocês colocaram na questão de julgar a responsabilidade de pagamento eu vou julgar a responsabilidade para a escolha do fornecedor acho que está correto mas eu não entendo direito fica uma escala primeiro na hora que você tem um problema desse aí os contratos no ambiente livre depois que você passa para o CCAR com base primeiro nos contos de ajuste naquela sequência mas como é que é feito isso? isso hoje não existe vem agora então a proposta que a gente submeteu à audiência pública era pegar sempre o primeiro a sair é o último que entrou o contrato que foi registrado por último ele vai ser o primeiro a ser alvo de ajuste essa foi a nossa proposta submetida à audiência ela foi por alguns apontada como razoável e interessante porque estimula a contratação antecipada aquele que contrata antecipadamente fica mais protegido na audiência pública várias associações e empresas sugeriram que a gente fizesse proporcional entre todos os contratos aí eu tenho uma discordância em relação a isso porque como nosso intuito é dar sinal para boa escolha a distribuidora não escolhe ela vai para um leilão e ela sai contratada do leilão ela não define quem é seu vendedor então acho que os CCRs tem que ter um tratamento a partir disso porque eles estão fora desse sinal que a gente quer dar e aí quando a gente vai por isso primeiro vamos aos contratos livremente negociados e se não conseguir zerar não conseguir fazer o ajuste todo no ACL aí passa para o ACL no ACL eu entendo que a gente deve manter o critério de tempo ou seja o último contrato deve ser o primeiro a sair porque o primeiro o primeiro agente que contratou com o vendedor ele pode exigir as informações sobre qual a situação daquele vendedor em termos de lastro e aí se o vendedor apresenta para ele uma boa situação ele faz uma contratação eficiente ele faz uma boa escolha mas se ele fica sujeito a um ajuste tal qual fica o último que contratou com aquele vendedor anula-se esse sinal que a gente quer dar porque as dirigências que ele eventualmente tomou para fazer a escolha elas de nada servem então eu sugeri que a gente primeiro vá no ACL e em relação ao ACL observe o critério que foi posto na audiência pública de o critério temporal aí depois quando for para a CR começa por leilão de ajuste aí não tem o critério temporal aí é proporcional leilão de ajuste CR de energia resistente por último nova e o nova por último porque ele é o que viabiliza expansão e é dado como garantia de financiamento então acho que ele tem que ser o último a ser afetado por isso então aqui tive uma divergência com a área que a área estava sugerindo essa separação entre a CL e a CR a divergência com a área na verdade foi que a área sugeriu que o ACL fosse proporcionável entendo que a gente tem que manter o critério de olhar o último pegar sempre o último da preferência para quem contratou antes a diferença a divergência com a área é essa né Fred acho que é basicamente isso a questão também da verificação que se falou que a gente não vai conseguir ter o segundo nível mas uma questão mais operacional do sistema quer dizer o caso mesmo da NGR que foi levantada aqui na sustentação oral a gente não pegaria nesse momento que ela comprou da Azul mas ela que vendeu lá pra frente a Azul aqui Fred você me ajuda se eu estiver errado mas a Azul não estava ainda como não figurava ainda como agente da CCA então o primeiro nível foi a própria NGR naquele caso foi a própria NGR naquele caso no outro mês esse caso ele não pegaria se a Azul já fosse a gente a gente pegaria a Azul quer dizer tiraria não daria o registro do contrato da Azul e a NGR ficaria exposta mas aí ela ficaria exposta ou quem comprou dela teria lastro a gente não consegue tem operações que a gente sabe que tem tem operação até de oito nove níveis tem operações que são altamente sofisticadas essas aí é mais difícil a gente conseguir pegar uma por uma então a gente melhora a nossa disciplina mas o ideal a gente só vai alcançar com a segunda etapa do processo e a blindagem completa que é garantida dos bancos e isso tem uma perspectiva da gente terminar logo também a nossa expectativa no nosso cronograma era até o até o meio do ano a gente já tem é o meio do ano que a gente tem o Fred a gente chegou a definir isso na abertura da audiência pública 72 eu não lembro agora exatamente o cronograma acho que é meio do ano tem tudo o que se prevê é que agora a gente faça a proposta de como é que vai ser feito o limite operacional é um novo regulamento a nova audiência pública que a gente quer trabalhar rapidamente e depois tem que dar um prazo dessa transição porque cada agente vai ter que arranjar uma instituição financeira então nós já já tivemos instituições financeiras que vieram aqui fizeram apresentação para o relator que já estão com o produto pronto para isso mas isso aí é uma coisa que tem que ser divulgada e dar um prazo para os agentes esse prazo maior é mais no sentido de estruturação desse mercado de garantia muda completamente aí muda completamente a forma como isso é feito hoje vai ter que ter um agente uma instituição financeira vinculada a CCE respaldando as operações daquele agente então muda tudo aí a gente precisa de mais um mas no nosso cronograma no meio do ano a gente já tem um modelo completamente novo e completo de garantias o que a gente tem depois a gente tem que discutir é a questão da clearing house que é um negócio que acho que convém a gente adotar também mas a gente precisa discutir mais mas a ideia é que até o meio do ano que vem a gente tem isso tudo pronto a questão que foi colocada na sustentação oral ali também pelo pessoal da Petrobras que é a questão desses contratos em andamento isso nesse momento tem alguma defesa alguma coisa para segurar que de fato vai ser uma coisa bastante grave até uma proposta do Fred é que a gente a partir de agora já comece a estudar uma alternativa de mudar o critério de rateio o rateio hoje é feito entre todos os credores a proposta da Petrobras é fazer o rateio entre todos os agentes aí essa proposta para operacionalizar a gente vai ter que quebrar um pouco a cabeça porque a gente imputaria um débito para um agente que já tem débito então é um negócio que a gente precisa identificar como fazer e submeter a audiência pública que mexe na regra hoje existente então a gente não conseguiria fazer isso para aplicar para novembro que é o temor da Petrobras para dezembro também acho difícil para janeiro pode ser que a gente consiga agora novembro e dezembro não aí tem que ver esses agentes que a Petrobras apontou a NG e o comercializador do grupo já foram desligados? foram desligados justamente que eu acho que é o que eles frisaram porque quando há esse rateio de inadimplências é o que se chama da dança das cadeiras a cada mês troca os credores e o credor eventualmente de um mês ele recebe de volta e passa a ser um novo credor mas quando eles esses agentes são excluídos do mercado foi o caso eles perderam os dois anel tirou a autorização dos dois então aí vai para o último credor cabe uma uma cobrança bilateral aí fora do âmbito da Câmara o que a proposta da Petrobras uma das dúvidas é essa é como a gente fazer esse rateio por todos se faz no mês a mês e aí tem que ser um ajuste mais apurado no processo de contabilização ou se nesse último mês quando a gente for excluído aí sim você faria um rateio para todos para todos também é outra é outra consideração são todos tem a gente que é é a gente mas não tem operações no mercado por algum tempo então não se sabe se poderia ser ou não incluir esses agentes é por isso que é uma proposta que a gente acha interessante mas que tem que ser discutida necessariamente tem que passar um processo de ativência pública a gente entende por isso que não aceitamos agora mas com o compromisso de voltar a trazer esse tema agora Antônio a proposta que nós submetemos hoje a votação ela tem o efeito de conter essas inadimplências ela reduz espaço para essas inadimplências mas ela de fato ela não cuida do que já está posto a gente não conseguiu cuidar disso assim é o caso do do rateio da inadimplência isso é assim desde o início do funcionamento do mercado e gera uma certa eu mesmo muito desconforto por causa dessa dança das cadeiras pode pode gerar injustiça mas portanto eu acho que é uma coisa que tem que ser resolvida mas eu acho que a melhor solução para vocês pensarem é uma que foi apresentada pela prova Petrobras há uns 4, 5 anos atrás que ela é ruim de implementar quando a inadimplência está elevada que é um seguro garantia contra a inadimplência rateada entre todos agora se a inadimplência está elevada é ruim agora quando a inadimplência é baixa esses bancos que hoje estão ajudando eles podem costurar um produto para isso outra mas o método ele não é injusto ele só é injusto porque pô me tornei inadimplente agora vou pagar uma conta o número que foi mostrado ali a Eletrobras a Eletrobras ela é agente por causa da comercialização de Itaipu se vocês lembrarem do voto meu de terça-feira o saldo da conta Itaipu foi menos de 900 milhões eu não sei quantas vezes a Eletrobras ficou teve que participar do rateio por causa dessa inadimplência na proposta dele de ratear por voto a Eletrobras pagaria 9 milhões eu fiz uma conta rápida aqui eu não sei quanto é que é o crédito da Petrobras em novembro ou outubro na CCE mas se for multiplicar a quantidade de geração que tem de térmica por ordem de mérito vezes o preço médio dá 1 bilhão e pouco eu não sei desse total quanto é da Petrobras mas com certeza os 27 milhões vai ser menos de 5% do total que vai passar para ela ou não por isso que eu digo que o número ele parece injusto mas ele levando em conta a proporção ele é acho que é mais razoável do que ratear pelo número de votos antes de responder o diretor Edvaldo queria colocar o seguinte que a operacionalização desse rateio ele não necessariamente precisa ser feito no mês do evento o que a Petrobras preiteia é que mesmo não havendo como fazer no mês do evento que nas contabilizações subsequentes esse ajuste possa ser feito e a parcela que ela adiantar para efeito de zerar liquidação nas contabilizações subsequentes você consiga botar este ajuste nesses agentes que não participaram desse rateio o problema maior que os agentes credores tem hoje é ficar com este crédito numa condição que nós sabemos que não vai receber não vai receber e eventualmente por ser credor ter que ficar com esse crédito no colo e nunca mais receber aí está a grande justiça quer dizer como o Fred acabou de falar a inadimplência é uma dança das cadeiras o que você tem hoje no seu colo amanhã passa para outro mas quando há um desligamento ele se mantém no último credor o que a gente propõe é que faça este rateio e nas contabilizações subsequentes ele venha a ser inserido como ajustes nos outros agentes e hoje como nós apresentamos ali eu peguei se eu estiver me estendendo não me perdoe acelerando um pouquinho até responder a questão do doutor edivaldo que eu acho que é mais importante mas aqui a gente já fechou a fase de sentação oral o que foi trazido pela Petrobras tem relevância a gente vai estudar o que a gente não pode fazer como doutor edivaldo uma regra que existe desde sempre a gente não pode mudar sem passá-la por audiência pública então somente isso mas a gente vai responder só a questão do doutor edivaldo pois não quanto é o crédito só se puder falar sim na liquidação de novembro a Petrobras está estimando em torno de 350 milhões só uma ironia do destino aqui doutor Nelson enquanto a gente discute esse tema e um esforço do relator e da equipe da SEM e da ANEL para coibir esse tipo de venda de contratos sem lastro os diretores da ANEL todos receberam por e-mail uma notificação da ENGE até eloquente contundente nos acusando de grave conduta omissiva e pleiteando que essa agência determine de imediato que a CCE promova o registro de seus contratos só fazer esse registro onde a gente está promovendo justamente a adição de um regulamento para coibir o registro desses contratos Edivaldo só para responder a questão do fundo é a terceira etapa dessa de garantia segunda é o limite operacional e a terceira se ainda for necessária é uma conta garantidora vamos dizer isso aí o mecanismo de clearing house leva ao mesmo que é o que é praticado no mundo afora um agente ele cobra emolumentos que é essa taxa que o doutor mencionou e assume todos os riscos de inadimplência ele assume toda a gestão então o modelo que a gente acho que tem que avançar a semelhança do que é feito hoje na BMF Bovespa a gente até teve uma reunião com a BMF Bovespa para eles explicarem como é que eles funcionam e tem várias entidades de clearing house no mundo especializadas em energia elétrica acho que a gente deve passar por isso porque um agente é remunerado para assumir esse risco ele recebe a remuneração justamente para assumir o risco aqui mais um ponto André tem uma votação acompanho o relator também voto também voto com o relator o tritão decidiu por aprovar minuto de resolução normativa anexa que estabeleça critérios e condições para ratificação de registro de contratos de compra e venda de energia elétrica no âmbito da CCE altera a metodologia de cálculos garantias financeiras associadas ao mercado de curto prazo e da outras providências encerramos então encerramos a nossa rápida reunião extraordinária de hoje Feliz Natal a todos um bom ano novo já que essa é a nossa última reunião e no ano que vem esperamos estar aqui com todo mundo presente em nossas reuniões muito obrigado boa tarde Obrigado Obrigado Obrigado.